E você, e você é o que? Vou tentar imaginar quando eu tenho, mas eu tenho milhões Confira a balada, sai do céu Com o DJ de mim, ela chamou as amiguinhas Hoje vai ter festa Vai se acabar É rapaziada, tamo saindo aqui de Barra Mansa Sentido Borel, DJ Gabriel do Borel, vem novidades, aguarde Olha pra eles, um naipe de putão Oi, cola com eles, um manube que tá na mão Não imaginava que seria diferente Dois tric de Jack Denys E o verde subiu pra mente O toque da meia meia seguindo pro baile Essa é a vida Princesa não se iluda no brilho Dá se votar com a preferida Rapaziadinha, tamo partindo no Rio de Janeiro Gabriel do Borel Isão, DJ Chininho E o nosso motorista aí, o piloto de fuga Mano Turan Aí, manda um pedacinho da música aí Que vai sair clipe Ela vem de cantinho, cacunda gigante Essa mina é demais Ela senta gostoso e a bola por cima na pica do pai Essa mina é safada, pra mim não tem jeito e não tem condição É só um feitiço e rala, não tem um para a gente namorar não Fazer bola na pica de jeito Vai chupando uma mano gostoso por cima de mim Aquela, aquela Vamos Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca O Gabriel do Borel me comeu a minha djeca O Luiz do São Paulo Oh yeah, essa tá estourada no Nordeste, né? Essa tá no Nordeste, Nordeste Estouradão, explodiu Galera fez até passinho Tchê, 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 tchê É isso Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca O Gabriel do Borel me comeu a minha djeca O Gabriel do Borel me comeu a minha djeca Agora estamos indo certo Eu achei essa porra Eu achei essa porra Cara, tudo de maçã mordida Tudo de maçã mordida Ah, ó Só sabe falar, eu tô chegando De colher é muito bom Ô, moleque, de colher, de colher é da mãe A sua voz é igualzinho Ah, 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 last time is true Deu, 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 deu. Eu não fui feito E ela fumou ninguém Para, velho Mas sabe tudo de querer E ela nasceu a por alguém E ela nasceu a por alguém E ela nasceu a por alguém E eu me apresentei E ó O sentimento bom não Mulher Quando eu ambagionei Mia Feito a pior Mais incerte, amores amei Mais incerte, vida gastei Aos 21 te encontrei Seja bem-vinda E jamais se viu coisa tão linda Banda comigo um pouco ainda Muito tempo pra viver E nossas vidas Vaziadas em causas perdidas Procurando saída As bikes já tá tudo alugada Como é que tá? Tô comendo um Ticolé Estamos chegando porra Chegou hein Caralho Seis de fevereiro, gravação de se gostar, ele fica passando, pode que ele me enrola Fala do videoclipe que tá vindo hein Tá vindo videoclipe aí Pesadão Porra, você tá animadão, videoclipe é seu ou é dos outros? Porra Porra Fala igual um homem Pesadão 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 Gabriel pra foda Se tem bora ousada Elas ficam assanhadas Com a boneca molhada Querendo sentar pra tropa Se tem bora ousada Elas ficam assanhadas Com a pepeca molhada Garganta sequinha também Pode ir No pau direto Hoje tem bora ousada Então assona a tropa Hoje as faixas pretas Bota, bota, bota Ei, ei Hoje tem bora ousada Então assona a tropa Hoje as faixas pretas Os faixas que é uma foda Os faixas que é uma foda Então formou É uma festa Os faixas que é uma foda Então formou a treta Então fechou Então formou a treta Treta Então formou a treta Treta Então formou a treta Então fechou A foda O braço do borel Pro Brasil Pro Brasil Hoje tem bora ousada Então assona a tropa Hoje as faixas pretas Verso as faixas rosa As faixas que é uma festa E os faixas que é uma foda Então formou a treta Então fechou A foda Então formou a treta Então fechou A foda Se tem bora ousada Elas ficam a sonhada Com a boneca Molhada Querendo sentar pra troca Se tem bora ousada Elas ficam a sonhada Com a boneca Molhada Querendo sentar pra troca Na hora do rango A gente não filmou Porque o Turep pediu Não é Turep? Não filma Não filma não Fala o mesmo É hora de ficar sorrindo Pra câmera não A gente tava aqui O Gabriel falou Sem risadinha Sem imagem Hora importante Hora do papá Fala tu É nóis É nóis Agora só pra você acertar comigo Aê galera Como é que a música da Jogê Só não é pizza Aê Muita chuva Muita chuva Tá ligado Tudo certo Gravamos Botamos bagulho pra fuder Hoje tem bora ousada Então assona a tropa Hoje é os faixa preta Verso as faixa rosa As faixa que é uma festa E os faixa que é uma foda Então formou a treta Então fechou a foda Então formou a treta Então fechou a foda Se tem bora ousada Elas ficam assanhadas Com a boneca molhada Querendo sentar pra tropa Se tem bora ousada Elas ficam assanhadas Com a boneca molhada